Música Música Ora boas pessoal Mais um videozinho e finalmente pessoal Finalmente volto a trazer um videozinho ao canal Já há muito tempo que eu não trazia mas Se tudo que vai ver bem Vai começar a voltar videos Com alguma regularidade Não vai ser se calhar todos os dias como era antes mas Vai voltar videos pessoal Com alguma regularidade Mas bom pessoal hoje temos aqui a nossa Player Surprise Box E pessoal tenho uma novidade para vos dar Já temos finalmente Um códigozinho de desconto Se calhar o código vai aparecer Ui 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 Aqui se calhar vai aparecer o código aqui Ui ui assim De um lado ao outro Vai aparecer pessoal O código que é DidiPlay Salvar eu acho que é tudo com letra grande Mas vai aparecer aqui em um dos lados pessoal 3% de desconto Daquiiii É melhor que nada pessoal É um 3% Mas bom, vamos lá aqui abrir. Já está ao contrário. Ih, está ao contrário. Tem fita. Claro que tem. Está sendo fita. Agora aqui uma fita. Ih, só tem uma hoje. Oh. E vem pesadinha pessoal. Vamos lá ver o que é que aqui vem. Como costuma. Ai, ai, ai. Vem ver onde é que anda o papel. Criaram o papel já. Está aqui o papel. Vejam aí o papel. Eu não quero ver. Oi, se calhar está torto. Até me vou pôr aqui do lado. Está aqui o papel. Bom, vocês já viram o que é que traz. Eu não sei o que é que traz. Mas vamos lá descobrir. O que é que está aqui. Já senti um tecido. Queria uma coisinha pequenina para começar. Já senti uma caneca. Pronto, está bom. Plástico. Plástico que é importante. Gosto muito. Próximo. Isto é uma coisa grande. Eu não quero tirar já isto. Queria uma coisa mais pequenina. Não. O plástico também não. Vamos começar aqui por esta t-shirtzinha. Já vem suja. Já vem suja. E está a t-shirtzinha pessoal. Oi. Oi. Espera aí. Oi. Suicide Squad. Está aqui uma caixinha pequenina. Está aqui uma caixinha pequenina. Está aqui uma caixinha pequenina. Não é. Não é. Pegava fora. Olha de Game of Thrones. Conheço alguém que é um bocadinho viciado. Não é? Não querem seguir das nada mas... Joradinho. Game of Thrones. Vamos lá abrir, não é? Sai! Eu por acaso não sou fã, não sei de não ser fã eu. Não conheço que eu mostro muitos nem, mas pronto. Enfim, é um caso a parte, é um caso a parte. Vamos abrir isto, não estrague nada depois não. E eu comecei o... Oh my god! Deixa-me ver. Tenho a impressão que alguém me vai matar. Não é por nada, mas tenho a impressão que sim. Olhem só. É lindo! E é mesmo bonito. Um dragãozinho aqui todo... Todo pipi! Vamos lá, o que é que tem para aqui mais? Troca-a isto nem um bocadinho. Eu tenho a ligeira impressão que vou mesmo morrer. Já sabem pessoal, se não houver mais vídeos no canal foi porque eu morri e podem pôr as culpas no ratinho. Baralho de cartas de Game of Thrones. Ratinho? Não me mates por favor. Olha o que eu quis que eu peço. Eu vou... Oh! Quero tirar a virgindade isto. Que curioso. Quero ver. Gosto de ver as coisas. Gosto de tocar. Mau! Oh! Olhem aqui pessoal. Oh lindo! Olha só pessoal. É lindo! Vamos ver aqui da frente. Oh! Muito top pessoal! Muito top! Mas pronto! Eu tenho uma grande impressão que vou morrer. Não é por nada. Não é? Não é? É a impressão que eu tenho. Portanto, se calhar esta noite vou morrer. Já sabem pessoal. Eu gostei muito de ter o canal. Muito bom. Não sei nunca mais voltar para o vídeo já sabe. Eu prefiro é tudo. Igual as cartas não querem entrar. Entra lá para dentro. Ah, já entrou. Ai minha no... Eu vou mesmo morrer pessoal. É o que vocês dizerem. Eu vou morrer. Eu gosto disso. Uma pop figura de Game of Thrones. Morte e enterrado. Era logo. Eu vou morrer. Olha pessoal. Curtam só. Ah, se fosse um dragãozinho é top. Vamos abrir isto. Vamos abrir isto. Vamos lá. Aparece. Isto não é Babu Red? Não. Não é Babu Red. Se fosse uma Babu Red era top. Muito, muito top. Vamos lá ver. E é lindo. Agora fiquei com pena de não conhecer a série de Game of Thrones. Se calhar... Se calhar... Se calhar... Se calhar... Olha só. Olha já para isto focar. Ui. E para aqui. Está top. Muito top. Vou guardar isto pessoal. Só um pouquinho. Epá. Vamos lá para dentro. Olha. Ficas assim. Não é que essa p... Vamos lá ver o que tem aqui mais. Isto é o quê? O que é isto? Acho que é... Isto... O que é que foi? Espera aí. Está aqui um objeto canino. Um ovinho! Uh! Desavengers! Espera aí. Vai abrir. Estes ovinhos vocês já conhecem. Acho que tenho dois bonecos não é? Estes. Dois ovinhos. Mais um ovinho para procurar ali. Uh! 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 Olha só. Tiago que é droga. Olha só. Foca lá. Esta câmara para focar é uma coisa. Uh! 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 Já focou. Olhem só pessoal. Está muito fixa. São bonequinhos muito a pequenininhos. Mas tem uns pormenores muito bacanas. Gosto bem destes bonequinhos. Estes bonequinhos. Estão de tal opção. Estão de pequenos. Vai nem querer estar a tirar já coisas grandes não é? Mas se calhar vai ter que ser que esta caneca. Isto é uma caneca de... Oh! De Batman! Arkham Knight! Com a... Arlequin! Vocês sabem que estas coisas... Eu gosto de pessoal tipo Joker, Batman, Arlequin. Olha está linda. Olhem só. Arlequin. É muito top. E eu adoro canecas pessoal. Adoro mesmo canecas. Bem por cima se forem assim com estes temas tipo Joker, Arlequin, Batman. Adoro, 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 adoro. Mas está-me aqui numa caixa muito grande e não quero tirar esta caixa. Quero deixar para o fim. Mas agora é uma blusa ou uma ampla. O que é isto? Isto é do que? É uma bolacha! Pois é. Isto deve pertencer assim a alguma série ou alguma coisa assim do género. Olha aqui. Isto é do que? United Labels. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei o que é pessoal. Olha aqui. Por acaso não sei. Mas é bem da fofinha. É bem da fofinha pessoal. Mais uma almofadinha para o meu... O meu... Brrr! A minha coleçãozinho. Ai já, bem suja. Epa. Vem bem suja. Vai ali junto do Donutts. Hummm. Goli-se. Ah! Não, não, não. Não come! Ficas aqui. Vamos ver, o que é que tem para aqui? Ai minha Nossa Senhora... Ouvindo. A doer aí. Até tu nervoso. Esta é a metade aos nervos. Tem que ver o que é que isto traz. Isto faz uma coisa especial ou não? É sério que eu tenho que montar isto? Oito, oito, oito. E vem montar não? Corta! Eu queria que o Tama não queria destragar o objeto. Espera aí. Se calhar sei que estou aqui atrás. É que não dá fácil. Cortou! Oito, 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 oito. Três parafusos. Não me digas. Oito, oito, oito. Vai dar pesado isto? Não, não é que é pesado. Esta é uma base qualquer que estou aqui a pesado. É esta base. E olha como é que é que é isto? É mesmo que me machucar. Para ver se eu consigo tirar isto. Eu não queria estragar o objeto no rosto. Vamos ver se consigo desenroscar isto. Ah, é sério. Não ia dizer rosca. Espera aí, não tenho que tirar o que precisamos ficar isto. Como é que não consigo ver esta pesada? É, posso que precisamos ficar isto. Acaso era agradável. Bom. Se calhar tenho que dar aqui um cortezinho pessoal. Vou dar um cortezinho. Vou montar isto. E já vos mostro como é que isto é pessoal. Antes disso. Oh. Quem sou? Espera aí. Supostamente. Supostamente isto era para acender. Digo eu, não é? Ingenuinidade. Se calhar tenho que ligar a luz. Vamos só mostrar isto e depois dou um cortezinho pessoal. E mostro-vos o montado. Vou ligar isto. Ainda bem que tenho aqui umas entradas USB bem perto. Pessoal, oi. Vou chegar aqui. E agora isto não quer entrar porque é termoso. E liga-se aqui. Oh. Olhem só. É top pessoal. Esta caixinha está espectacular. Oh. Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. Mais outro. Game of Thrones. Duas coisas do Batman. E uma bolacha. E ainda por cima mais uma t-shirt. Suicide Squad pessoal. Está top esta caixa. Mas bom. Vou botar aqui um cortezinho. E já cá venho. Com isto montadinho pessoal. E bom pessoal. Já está montadinho. É assim. Esta base aqui é pesada. Depois tem aqui esta saninha em plástico. E que encaixa aqui. Mas se vocês não quiserem. Tenho a opção de pendurar logo diretamente na parede. Ui. Peraí. Está aqui. Estou fugindo. Mas olhem só pessoal. Vamos ligar mais uma vez. Que isto é mesmo. Oh. Olha lá. Tadam. É muito fixe pessoal. Mas bom. Isto foi uma coisinha rápida. Vamos lá. Depois eu faço. Depois lembrem-me que eu tinha aqui. Uma chavinha. Uma chavinha. Vê-se. Foi rápido. Vou só aqui. Ajeitar o boneco. Game of Thrones. Que vai-me dar origem à morte. Não é? Como eu já vos disse. Isto. Vai. Eu vou mesmo morrer pessoal. Acredito. Quando o ratinho souber o que é que eu ganhei. Ui. O moço vai-me matar. Vai pessoal. Sim. Aparece pessoal aqui em casa. PUM. Morreu. E lá. Ah para ver. Vou dar aqui uma ajeitadinha a este pessoal. Tirar daqui isto. Esta caixinha é linda. Deu-te. Eu vou aguardar aqui. Cai-se. É que ajeitadinha. Ah. Ah para dentro. Vamos só com isto. Ui. Não te desmontes. Por amor de Deus. Isto não já deve ser um papel. E a nossa almofadinha. Portanto, a nossa espécie de candida. Uma espécie de candida. Nossa almofadinha. Tu não me calhas. Por amor de Deus. O nosso Night King. Do Game of Thrones. Está ali. Bonitão. O nosso Thor. Nosso dragãozinho. É só um dragãozinho. Não tinha caixa ainda. Não tinha aqui a caixa. Não tinha aqui a caixa. Não tem nomes aqui. Não. Não tem. Não tem. Diz um nomezinho. Não é? Dragão tão bonito. Aqui. O nosso barulhinho de cartas. Também do Game of Thrones. Por desertos. E. Nossa. Caneca de Erla Queen. Para aqui. Thor. Mete pedra-se. Por favor. Tu não caes. O moço tem um marital pesado. Depois em quando. BUM. Velhas para as coisas. É nossa t-shirt. Olhem para a t-shirt. Carvalho. Ainda menos que temos subido postas. Não é nada. Sem dinheiro. Mas pronto. Está aqui a nossa t-shirtzinha. Vou pôr lá aqui. Da Bibi. Vai lá para aqui. Vem para tudo. Pronto. Ui. Tape a caixa. Mas não faz mal. Não faz mal. Acho que é só. Bom. Vais para ver a cartinha. O que vem dentro. Caneca Batman. Está ali. T-shirt Suicide Squad. Minifigura Funko. Minifigura Funko. Minifigura Funko. Supostamente é esta. Mas foi. Não sei. Baralho de cartas. Game of Thrones. Aqui dá a ele. Mais uma almofada. Está ali. Houve mistério. Que deu origem ao Thor. Uma. Uma. Ah não. Ah. Depois. E o candeeiro do Batman. Ele. Estava entretido a dizer. Que coisa. Caneca. Nosso candeeiro. Do Batman. E a nossa caneca oficial. De Earl Queen. Aqui está ela pessoal. Esperamos que tenhas gostado. Lembramos que todos os meses. Os produtos são diferentes. E nem todas as Play Surprise Box. São iguais. Contamos contigo. Na próxima. Na edição. Do próximo mês. É claro. Que vão contar. Já está. E ainda por cima. Agora temos contigo. Desconto 3%. Oh. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deste. Unboxing. Um sininho. Um progresso. Mas bom pessoal. Vamos ficar por aqui. Não se esqueçam. Likezinho. Comentário. Se não é os favoritos. E claro. Se gostarem muito. Compartilhem com os vossos amigos pessoal. É tudo. E. Fui.